Eu sempre pratiquei bastante esporte até então, até o ano passado, quando começou todo esse problema. E o que mais me atrapalhou, na verdade, é que a arritmia, a fibrilação atrial, ela me impediu de continuar fazendo exercício. Em relação ao procedimento, para mim foi super rápido. Eu fiquei somente um dia internada e depois já fui para casa e depois de uma semana eu já estava de volta ao escritório com a vida normal. Em janeiro eu procurei o doutor André Dávila, fiz a primeira consulta e já marquei, com toda a orientação dele, eu me senti bem segura para fazer a cirurgia, até porque não teria uma outra opção para mim, não conseguiria me ver parando de fazer exercício e mudando totalmente a minha vida. Então eu decidi rápido fazer a cirurgia e resolver logo o problema. Eu fiquei positivamente surpreendida com todo o atendimento. A gente sabe que, claro, sempre tem um cuidado médico, mas realmente foi muito capricho, muito cuidado, todo o procedimento e todo o acompanhamento. eu acho que isso realmente foi um diferencial porque toda a equipe está disponível o tempo todo e todas as orientações, eles me ajudaram muito assim, até para me sentir mais segura durante a recuperação. Então nesse ponto eu fiquei positivamente surpreendida com, claro, todo o atendimento aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí